Música Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor de Biologia, o Vinícius Brás, e o professor de Ciências, o Bruno Galvão. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia mais dúvidas para a gente, vamos relembrar as aulas do professor Bruno e do professor Vinícius. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Dani. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia. Bom dia. Conta para a gente aí quais foram os temas das suas aulas hoje em Biologia. Então, vamos lá. Bom dia, estudantes, pais, companheiros, amigos que estão assistindo às aulas, professores. Nós tivemos hoje duas aulas. Uma foi a aula do primeiro ano, onde a gente falou sobre energia para a vida, onde conversamos sobre metabolismo energético, dando aqueles conceitos iniciais que são necessários para as matérias que estão para vir aí nesse PET, no PET 5. Ainda mais que nós só vamos ter uma aula nesse PET. Então, ficou esses conceitos iniciais e também já que essa matéria foi tratada no Enem do ciclo 2. Então, para o aluno, para que ele possa, quando eles forem rever essas aulas lá no ciclo 2, ele possa compreender o que é ATP, o que é NAD, FAD. E já no segundo ano, nós falamos sobre o primeiro grupo dos vegetais, que foram as plantas avasculares, que são as famosas briófitas. Obrigada, professor Vinícius. Tudo bem, professor Bruno? Tudo jóia, Daniela. Tudo jóia. Bom dia para você. Bom dia, professor Vinícius. Bom dia. Bom dia a você em casa que está acompanhando o Se Liga na Educação. Bom dia, eu trabalhei com o sétimo ano o assunto taxonomia, basicamente uma introdução à taxonomia, falando de que se trata e por que ela é importante. Com o oitavo ano, eu trabalhei a aula de meteorologia. Então, nós falamos a diferença entre clima e tempo e focamos no tempo, que é onde nos interessa mais os dados da meteorologia. E também, com o nono ano, eu trabalhei os conceitos básicos de genética, né? Dei uma introdução à genética para, nas próximas aulas, aprofundarmos aí na genética. É eu largando a genética e o Bruno entra na genética. É isso aí. Agora que já relembramos as aulas do professor Vinícius e do professor Bruno, vamos voltar para as nossas perguntas. E a primeira pergunta desse segundo bloco é da Clara Isabela. Ela é estudante do sétimo ano da Escola Estadual José Ovidio Guerra, no município de Contagem. Professor Bruno, poderia falar algumas características do reino animal? Obrigado por sua pergunta. Primeiramente, é muito importante a participação de vocês. Fico grato por isso. As principais classificações, quando se divide em reinos, alguns critérios são muito importantes para classificar. Primeiro, se o organismo é eucarioto ou procarioto. Ou seja, se há células que formam aquele organismo, se elas têm um núcleo, bem definido, delimitado por membrana nuclear, ou se elas têm um material genético disperso. Então, a primeira coisa do reino animal é que os animais são formados por células eucarióticas, que possuem um núcleo, tem então uma membrana nuclear. Segundo critério, muito importante também, critério geral também, utilizado na separação de reinos, é se o organismo é pluricelular ou unicelular, se ele é composto de uma ou mais células. No caso do reino animal, nós temos organismos pluricelulares. E uma terceira característica utilizada para classificar os reinos, também é uma classificação mais geral ainda, é quando determinamos se o organismo é autótrofo ou heterótrofo. Ou seja, se ele produz o próprio alimento ou se ele precisa de se alimentar de outros seres vivos ou de derivados de outros seres vivos. O que é o caso do reino animal, que são seres heterótrofos também. Então, essas três características são as principais características. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é para você, professor Vinícius. Qual a diferença do ciclo de vida das briófitas para as demais plantas? Então, boa pergunta, né? A gente já iniciou aí desde a última aula do PET passado, onde a gente falou sobre a origem e a evolução das plantas. E nessa aula tratamos das briófitas, né? Os primeiros grupos, então, digamos, de plantas terrestres a habitar a Terra. E aí, eles são como... eles são os primeiros seres, né? Desse reino, do reino vegetal. Eles são seres, então, mais simples. Aquela questão, igual eu falei na aula, são avasculares, não possuem órgãos verdadeiros. E com isso, eles vão possuir, em relação ao ciclo de vida deles, o que nós chamamos de fase haploide e fase diploide. Vamos relembrar. Fase haploide é aquela fase, então, onde as células vão ser o quê? Aploides, vão ser células N, onde que nós chamamos de fase gametófito. E a fase diploide, onde todas as células vão possuir aquele número total de cromossomos. Elas vão se dividir através de mitose, que nós chamamos de fase esporófito. Nas briófitas, a fase gametófito, ela vai ser a fase duradoura. Ou seja, então, toda vez que você for ver uma briófita, no caso aí você vai ver um musgo, aquela parte verdinha do musgo, é a fase gametófito. E ela, então, vai ser uma fase o quê? Duradoura. A maior parte da vida de uma briófita, você vai estar enxergando um gametófito. Diferente, por exemplo, das pteridófitas, giminospermas e angiospermas, se a gente observa, por exemplo, uma samambaia, ou observa um ipê, ou um pinheiro, o que a gente vai estar enxergando, o tronco, as folhas, isso vai ser o quê? A fase esporófito, que nesses outros grupos de plantas, essa fase esporófito, ela vai ser dominante. E a fase gametófito, ela vai ser reduzida. Então, é essa a diferença. Nas briófitas, a fase gametófito, ela vai ser duradoura. Enquanto que a fase esporófito, ela vai ser reduzida. E, além disso, ela vai ser dependente também. Obrigada, professor Vinícius. A nossa próxima pergunta é do Luiz Fernando Ayala, estudante do sétimo ano. Luiz Fernando também participa sempre com a gente. Famoso. Professor Bruno, por que todos os animais têm nomes científicos? Obrigado por sua pergunta, Luiz Fernando. Como sempre, participando bastante aí, a gente fica feliz por isso. Bom, o nome científico, ele é fundamental para que haja uma grande organização do que é descoberto, em termos tanto de animais quanto vegetais, enfim. Qualquer organismo precisa de ser nomeado cientificamente para que a ciência no mundo inteiro fale a mesma língua. Então, aqui no Brasil, se eu falar cachorro, e aí esse nome, existe tradução para ele no inglês, né, dog, e em outras línguas, outras traduções. Isso não é uma língua universal. E o cientista não pode conversar várias línguas ao mesmo tempo. Ele precisa de uma língua universal. E nesse caso, você precisa, então, de ter nomes científicos para identificar esses animais, esses seres vivos. E essa identificação, então, ela é divulgada para todo o meio científico, de forma que se um pesquisador lá no outro continente descobre um animal e acha que descobriu uma coisa nova, quando ele vai pesquisar lá, ele vai ver que já foi descoberto aquele animal, que já tem aquele nome científico. Isso vai evitar um grande problema, vai evitar desorganização nessa classificação dos animais. Portanto, é fundamental que cada animal tenha um nome científico, assim como cada ser vivo. Isso acontece muito também até a questão do regionalismo, né? Igual a gente pode pegar aqui, por exemplo, o Brasil, Bruno, quando a gente tem a questão da mandioca. O mesmo país que fala a mesma língua, que é o português, mandioca, macaxeira, aipim. Então, pensa aí se a gente for estudar isso e a gente vai lá. Ah, eu acho que o aipim é diferente. Na hora que você vai ver lá, tá, mandioca. E cientificamente não dá para lidar dessa forma. E não dá dessa forma. Com certeza. Nossa próxima dúvida também é para você, professor Bruno. É uma dúvida de sétimo ano. Qual a importância da taxonomia? Ah, aí já puxou até o assunto, né, professor Vinícius? Qual a importância da taxonomia? Eu gosto de falar da importância da organização. Quando você tem lá suas roupas, né, você tem lá bermuda, você tem, às vezes você gosta de boné, guarda boné, você tem meia cueca, você tem camisas. E aí, em cada gaveta, você guarda uma coisa diferente. Olha, essa gaveta aqui é só de camisas, essa gaveta é só de bermudas, principalmente se você tem muita roupa. E aí, tem gente que é tão organizada que coloca lá, olha, essa gaveta aqui é camisas amarelas, essa aqui camisas azuis, essa aqui só calças. Então, esse tipo de organização é fundamental para que a gente ache aquela roupa rapidamente, né? Ah, eu quero colocar uma camisa amarela para sair hoje. Opa, já vou ali na gaveta de camisas e na parte que fica a camisas amarelas. Então, a taxonomia, ela funciona dessa forma. Ela vai classificar os seres vivos de uma forma que fique com uma organização fundamental para que nós possamos achar e identificar rapidamente esses seres vivos. E, inclusive, isso vai ser fundamental para nós podermos distinguir uns dos outros. Por que isso é importante? Por exemplo, soro antiofítico é utilizado veneno de determinadas cobras. Eu não posso pegar um veneno de cascavel para produzir um soro para depois usar no ser humano de cascavel, sendo que a pessoa foi picada por uma cobra coral. Então, eu preciso de identificar cientificamente, de forma organizada, qual que é a cobra coral, qual que é a cascavel, para usar em nosso benefício, inclusive. E eu costumo também até falar nisso, até para os meninos compreenderem, Bruno, é a necessidade mesmo que nós, os primeiros seres humanos, temos de organizar tudo e de se localizar e a questão também de saber onde que está aquilo, igual eu falo. Se a gente for pegar como a gente, vamos pensar então uma questão do sétimo ano. A gente classifica todos os alunos do Brasil, aí vai lá. Aí vai tirando todos os alunos da rede pública, aí já exclui do Brasil e já pega da rede privada. Todos do... da educação básica, aí os do ensino superior já vai embora. Então, já vai indo até chegar o quê? Nele. Então, isso é uma forma mesmo de organização e de saber se tem um intruso, se não tem, se acontece alguma coisa aqui ou não, que fica mais fácil e poupa tempo. Existe uma natureza nisso, né? Exatamente. E também é importante lembrar que do ponto de vista social, também é muito importante que nós sejamos mais organizados. Então, a organização facilita até buscar informações, né? Então, quando eu quero pensar numa coisa, quando eu quero responder uma questão de prova, eu penso, que matéria que é aquela? Isso vai ajudar a organizar meu pensamento. Organização, vale a pena aí, fica a dica, organizar a sua vida faz toda a diferença. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é para você, professor Vinícius. O que são reações de síntese e reações de degradação? Boa pergunta. Então, essas reações de síntese e reações de degradação, elas vão ser o quê? Sinônimos para duas palavrinhas novas aí que a gente aprendeu aí no primeiro ano, que vão compor o nosso metabolismo. É o que nós chamamos de anabolismo e catabolismo. Toda vez que eu estou falando em reações de síntese, eu estou, então, formando uma nova substância, eu estou falando, então, que ao termo bioquímico, eu estou falando que está acontecendo uma reação anabólica. E toda vez que eu estou degradando uma substância, ou seja, eu pego uma substância, uma macromolécula, digamos assim, um carboidrato complexo, por exemplo, o amido. Pego essa molécula de amido, na hora da digestão, ela não vai ser quebrada em várias moléculas de glicose? Então, esse processo dessa quebra dessa molécula de amido em várias moléculas de glicose, vai ser uma reação de degradação, que eu estou falando que é o quê? O catabolismo. Então, isso, então, seria as reações de síntese e reações de degradação. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de oitavo ano. Cite a importância da meteorologia. Nossa, então, é... Bom, eu acho até... É difícil de falar de algo que é tão importante, porque poderia citar vários pontos. Mas vamos começar do ponto de vista pessoal. Bom, a meteorologia, ela estuda, então, os fenômenos atmosféricos, né? E está relacionada aí diretamente com a vida de cada um de nós. Eu, antes de vir para cá, eu tenho que pensar, olha, como é que está a previsão do tempo? Vai chover? Porque se estiver chovendo, eu vou ter que me preparar para vir para o trabalho. E vocês também, imagina. Então, a meteorologia, ela vai trabalhar com aí o estudo de fenômenos atmosféricos, que vão nos ajudar a prever o tempo e organizar todas as nossas atividades. Isso eu estou falando do ponto de vista individual, mas isso também interfere com várias atividades do campo comercial, industrial, econômico, político, de uma maneira geral. Então, é fundamental a meteorologia, ela influencia diretamente na vida de todos nós. E até a questão da organização também, né, Bruno? Da organização mais uma vez. Tem a ver, porque é igual, exemplo, igual você falou, você não vai viajar, dependendo das suas férias, agendou suas férias tão sonhadas, e aí você vai para a praia num período de chuva. Tem coisa pior, gente, ainda mais para o mineiro, né, gente? Não, ainda mais para o mineiro. Pensa, você vai lá para o Espírito Santo, lá para Guarapari, achando que vai pegar um sol, chovendo. Para quê? Então, a importância da meteorologia e até mesmo para se organizar. Ótima ligação, ótima ligação, tudo a ver com os assuntos que a gente tem conversado aqui hoje. Com certeza. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, só que agora mudando totalmente. Uma dúvida de nono ano. O que é hereditariedade? Bom, é um assunto interessante. Esse assunto o professor Vinícius adora. Nós três pets, dois, três e quatro. Bom, basicamente, hereditariedade, quando a gente fala em hereditariedade, nós estamos falando de características genéticas que são passadas aos descendentes. No caso de seres humanos, características que são passadas dos pais para os filhos. Então, caracteres hereditários que são passados aos descendentes do ponto de vista genético e que, obviamente, vai refletir no fenótipo, que é a aparência. Então, a cor dos meus olhos tem a ver com características genéticas que eu recebi do meu pai e da minha mãe e você enxerga que, meu olho aí, não sei como é que dá para ver do outro lado, está mais para preto ou castanha, mas não importa. O fato é que o que você está vendo é um fenótipo, mas ele está relacionado ao que eu recebi de caracteres genéticos, ou seja, a hereditariedade passada dos meus pais para mim. Essa é a ideia de hereditariedade. Se o professor Vinícius tiver algum complemento, fica à vontade. Não, o Bruno explicou perfeitamente a hereditariedade, né? Igual ele falou, essa questão do genótipo e fenótipo é muito interessante quando a gente vai tratar, porque eu costumo citar, igual, por exemplo, a minha família. Ninguém tem olho claro. Meu avô é negro, minha avó, ela já é mais clara, tudo. Aí, eu tenho um primo que tem olho azul. Aí, o povo está assim, gente do céu, como aí a questão da hereditariedade? A bisavó da minha avó, ela tem olho azul e o meu avô, por mais que ele seja negro, mas tem, parece que o bisavô dele casou com uma branca e aí, olha a mistura, e só veio se manifestar nessa questão. É muito importante esse tópico, essa forma que você tocou no assunto, professor Vinícius, porque é importante você ter essa noção do que o professor Vinícius falou e da hereditariedade, porque muitos preconceitos são criados baseados nessa ideia do que a gente vê. O que a gente vê é fenótipo. Mas o que faz, o que vai criar muito desses fenótipos, além das questões ambientais, é o que nós recebemos de carga genética. E algumas características que não são dominantes, elas podem demorar muitas gerações para aparecer. Então, é fundamental ter essa noção, que não existe realmente essa ideia de que porque a pessoa tem o olho escuro não pode ter filho com o olho claro. Exatamente. E isso a gente consegue transmitir isso aos nossos descendentes. Por mais que nós não manifestamos determinadas características, igual os meninos vão ver, não agora, mas lá quando chegar lá no ensino médio, por mais que a gente não demonstre, o nosso fenótipo não demonstra aquela determinada característica, que os nossos filhos ou os nossos netos podem sim herdar características que podem ser benéficas ou maléficas, porque vai estar armazenado lá no meu genótipo. É, está ali no Gênesis, o Gênesis está guardadinho ali. Está lá no Gênesis. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é para a biologia. Por que as briófitas necessitam da água para a reprodução? Boa pergunta. Essa eu vou usar o 4, Dani. Pode ficar à vontade. Essa eu vou usar. Eu já estava até com saudade, né Dani? Eu estava. Ontem a gente, assim, matemática que a gente usa muito, né? Então vamos lá. Quando a gente fala em briófita, né, são aqueles seres bem, aquelas plantinhas mais bonitinhas, mais simplesinhas, né, elas não vão possuir raiz, caule, folha verdadeiro. Lembram da fase gametófita, ela vai ser dominante. Então eu vou ter lá, em relação aos gametas, eu vou ter dois gametas, um masculino e um feminino. Um gameta masculino, onde ele vai ser flagelado, né, então ele vai possuir alguns flagelados, o que nós denominamos de anterozoide. Esse anterozoide, então, ele vai ser menor. E nós vamos ter um gameta maior, tá? Ele vai ficar fixo, ele vai ficar lá dentro, bonitinho, do gametângio dele, que vai ser a oosfera. Bom, como nós não temos, aqui ele não vai ser, digamos, alado, ele não vai ser conseguido, nós não vamos conseguir transportá-lo pelo vento, não vou ter nenhum animal, nem outro ser vivo, que vai conseguir levá-lo, né, até esse gameta feminino. O que que vai acontecer? A água. A água, então, é o principal meio de locomoção desse anterozoide. Por isso que as briófitas, elas vão viver em ambientes úmidos, em ambientes onde não vão possuir, não vão ter altas temperaturas, ambientes sombreados. Por quê? Se eu tenho, então, ela necessita da água, além, claro, para a vida, ela vai necessitar para a reprodução. Se eu tenho briófitas em regiões muito quentes, o que que acontece quando a gente tem aí uma rápida chuva, e essa chuva molhou rapidinho, depois, aquele calor, calor, ela evapora muito rápido. Então, como que essa água, ela vai levar esse anterozoide até a oosfera? Não tem como. Por isso, então, que as briófitas necessitam desses ambientes mais úmidos. E a água, ela vai ser extremamente importante para a reprodução, por isso, porque é através da água que vai, então, transportar o anterozoide até a oosfera. E a oosfera, ela vai ficar dentro de uma estrutura, lembram? Que eu até desenhei lá na aula, que é uma estrutura que vai denominar arquegônio. Que, a partir do momento, então, que entrou, fecundou, aqui, então, esse arquegônio vai se abrir e vai nascer uma estrutura que vai ser o meu esporófito, que vai produzir o quê? Esporos. Bom. Obrigada. É isso. Vamos esperar para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de oitavo ano. Professor Bruno, o que é pressão atmosférica? Ok. Bom, o próprio nome já indica um pouco, né? Primeiro, pressão. Então, a gente está falando de pressão. Tem algo pressionando algum corpo, né? Algum objeto. Atmosférica, então, que vem da nossa atmosfera, que é essa camada de gases, né? Formada de gases. O que acontece é que o ar atmosférico, né? Esses gases da atmosfera, eles ocupam espaço. Eles são matéria, né? A gente vê isso na química com mais tranquilidade. Mas, ou seja, eles ocupam espaço. Eu não atravesso o ar, eu empurro o ar, né? Quando eu solto uma folha aqui, ó, ela cai devagar desse jeito, porque tem um ar fazendo uma resistência para ela cair. Então, esse ar ocupa espaço. Certo? Primeira coisa. Ele ocupa espaço e ele tem peso. Ele sofre com a gravidade da Terra. E esse ar, ele é capaz de pressionar o nosso corpo em todas as direções. Não só de cima para baixo, né? Pensando na questão do planeta Terra, a nossa noção de em cima e embaixo. Ele pressiona o nosso corpo de todos os lados, inclusive de baixo para cima. Essa pressão que ele faz no nosso corpo e em todos os objetos, todos os objetos que estão em qualquer lugar, sofrem essa pressão do ar, é o que chamamos de pressão atmosférica. Ok, professor. Uma próxima dúvida também para você, uma dúvida de nono ano. O que é fenótipo? E como saber a diferença para o genótipo? Aí, voltamos um pouquinho no assunto que a gente tocou aqui um pouco, né, professor Vinícius? É, estou querendo ver vocês dois conversando aí. Adoro. Bom, pois é. Fenótipo é aquilo que você identifica visualmente, inclusive. Pode ser por outros sentidos, pelo tato e tal, mas basicamente você identifica visualmente. Você está olhando para mim, você identifica uma pessoa que tem um ponto de pele moreno, que tem um cabelo mais escuro, que tem uma determinada cor de olho. O que você está vendo é um fenótipo. O que caracterizou isso, o que deu origem a esse fenótipo, é o que chamamos de genótipo. Está lá um código genético, em cada célula minha tem esse código genético, lá no DNA, que codificou a cor do meu olho, que codificou várias características. Mas o fenótipo ainda tem um detalhe. A minha cor, por exemplo, de pele, o meu tom de pele, também está relacionado, além das características genéticas, com a região que eu moro. Se eu tomo muito sol ou não. A gente sabe quando a gente vai para a praia, não é, professor Vinícius? A gente fica moreninho. Moreninho, moreninho, moreninho. E aí não é genético. Ou vermelho, né? Ou vermelho. Existem variações de cores. Existem variações. Dani, tadinha, se ela ficar no sol lá, ela vai voltar vermelho. Mentira, eu já estou curtida, tá? Igual camarão. Daniela é experiente. Eu volto pretinho, pretinho, pretinho. Então aí já não é genética, né? Aí você está sofrendo uma interferência do ambiente. Então o sol ali, ele provocou ali uma produção maior de melanina na sua pele, entre outros fatores que vão acontecer. E você vai ficar um pouco mais escurinho ali. E aí não é só genética que determinou isso. Então o fenótipo, ele é os fatores genéticos, mais o que o ambiente influenciou, aquilo que você está vendo. Agora, cor do olho, por exemplo, não. É basicamente um fator genético. Não é porque eu tomei sol ou menos sol, meu olho vai mudar de cor. Então é basicamente um fator genético. E o fenótipo, então, é essa expressão da genética e mais as influências do meio ambiente. Acontece muito também a questão do cabelo, né? Tem gente que tem lá o cabelo liso e tudo mais, mas é tanta como desmanha, tanta porcaria que passa no cabelo. Um dia está lá alisado, outro dia está lá anelado, um dia está roxo, azul, cor de rosa, que vai indo. Por mais que você tenha a tendência a ter um cabelo fino, liso, é tanta química, é tanta agressividade, que aí o que vai acontecer? O seu cabelo não vai ficar bom mais. Exatamente. Com certeza. Obrigada, professores. Chegou a hora de mais uma pequena pausa no nosso Tira Dúvidas. No próximo bloco, nós teremos a participação da professora Leonora Campos de Ciências e do professor Vinícius, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Bruno. E você, estudante, já sabe como participar. Ligue no nosso telefone fixo 31-3254-3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Número 31-982-95-2794. Já, já estaremos de volta. Não saia daí! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto